Eu pensei que você estava lá porque não estava lá Ele me falou assim, oi Aí eu falei assim, oi Aí ele cola aqui, eu falei assim, aonde né Pra dizer que você estava fazendo o rebalo lá embaixo Aí eu falei assim, e ele chegou e ele Não, Giovanna está te chamando, cola aqui Eu não estava chamando ninguém Larissa Amiga, por que você não viu É, eu quero aqui Não, é sério Ah, você vai ficar gravando Nem era pra mostrar que eu estava aí Estava indo aonde Com eles Não, eu não sabia que ele ia gravar isso Eu não estou te perguntando, não sei o que ele está gravando aí Não, eu quero saber de outra coisa Eu quero saber da briga de ontem Que briga de ontem De você com o Vini Eu só quero saber isso, que eu ia sair Fala baixo que começou o bagulho, senão você ia sair Tá bom MC Kevin Eu quero saber se aconteceu ontem só De você vir, discussão normal Ah, foi normal Foi tipo assim É... Gente, eles já estão de boa Mas ontem foi engraçado Porque eu vi, vocês saiam me correndo Eu ia gravar o vídeo e não deu tempo de eu perguntar o que era Eu ia gravar também Mas eles já estão de boa Nem tão mais brigando Então, foi assim Hum Eu, Nath Eu estava... Eu estava brava com ele Por causa que ela estava na festa Tipo assim, eu estava mal bonita Você estava falando Aí, o Zô estava falando Aí, meu namorado não falou Ah, você ficou com ciúmes que o Zô estava falando que você estava bonita E ele não reconheceu a sua boniteza É, ele não falou nada Ele mandou a cada roupa Aí... Aí eu falei pra ele Daí eu falei assim Eu nem vou falar com ele de noite Ele dormiu, né? Ah, naquela noite Vocês passaram brigar então Aquela noite É... Aí, né? Eu pensei que ele estava de boa Aí eu nem amanheceu, né? Hum Não vou falar com ele também, não Ah O dia todo Falando só com as meninas Aí ele saiu e tal Oxe, mas pra mim ele estava de boa ontem Não, eu só não falei pra ele Ele chegou Ele chegou Eu vou ter que subir Não, entendi Eu vou ter que subir, sério Eu falei que vai ficar na parte É... Resumindo É... Aí depois eu comecei a discutir com ele E eu falei assim Agora eu vou falar O que eu queria ter falado naquele dia da festa Eu falei assim Que ele não tinha falado nada pra mim e tal Impossível ser Oi Pode entrar Pode entrar Pode entrar Rápido Aí então Aí eu falei isso Aí eu comecei a discutir com ele Aí ele ficou bravo Ele saiu andando Aí eu saio andando atrás dele Ele subiu em cima das casas da laje E tirou a escada E eu fechando lá em cima E a Giovanna foi lá Tchau, galera Gente, ela tá subindo agora Porque ela falou que É no quarto Ela falou pra ele que ia ficar no quarto E eu ia fazer esse brigar mais ainda Depois eu vou pegar o Vini falando Mas foi mais ou menos isso, gente Ele subiu... Ela... Ela tava no... Eu vi ele... Eu vi ele, né Descendo e tal Eu vi ela tardei Só que quando ele se discutiu Porque... Por que ele se discutiu mesmo, amor? Não fala mesmo, né? Porque eu vi... Eu vi... Não, não fala... Vocês também não sabem Mas que ele falou que ela não era bonita E que ela... Não, ele não elogiou ela Ah, ele não elogiou ela E ela ficou brava Você ficaria brava se você não te elogiasse, amor? Poxa, né? Se você não elogia, alguém elogia Ó... Como assim? Alguém elogia? Alguém elogia o que, filho? Ai, meu Deus do céu Quer arrumar briga comigo agora? Você também é? É, é verdade Fica quietinha, assim É, é verdade Quem é? Comigo é 880 Sai daí, ô Se você não elogia, alguém vai Se você não der carinho, alguém vai dar Se você não dá atenção, alguém vai dar A regra é claro Mas a atenção dos outros não é igual a minha atenção Não é Ou você Mas quem não dá assistência, acorde pra concorrência Ou se eu... Eu tenho concorrência? Eu tenho concorrência? Eu tenho concorrência? Eu tenho concorrência? Tá bom, tchau Então, vou ficar com uma pessoa que não me elogia, não me dá carinho, não me dá atenção Você lhe carinho com uma pessoa que não fez a pista? Não Então pronto Aí, beleza, ela ficou bravinha lá e tal, as queridas não elogiou ela Aí, gente É... Ele subiu com ela Oi? Eles começaram a brigar e ele subiu com ela, gente Gente, tem umas construção aqui Eu vim lá pra laje, velho Você sabe que eu vim lá pra laje, velho? Você sabe que eu vim lá pra laje? Aí eu... Ai, 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 ai Eu tava falando pra você mesmo, irmão Porque ontem você subiu pra laje lá Ficou louco Eu fui fazer o bagulho, mano Aí eu botei a Leticia e ela nesse bagageiro mesmo Ela disse, ah, tem homofobia aqui, não sei o que Ficou com o pé não É, sei lá o que que é Ficou com o pé no bagulho lá do bagageiro, tá ligado? Ele remutou a tampa Tá ligado? Não Mano, se quebrou, você vai pagar, parça Aí eu... Já deixei ela aqui, já Ficou, tá pagando o conteúdo, feio Aí você levando embora Já deixei ela aqui e saiu fora Deu certo gravação Três? Gravei três Três vidiões Três vidiões de cem mil, parça Não, aí Tava falando da briga de ontem Que você saiu fora Você chegou a subir na casa? E ela foi atrás, só que não conseguiu Decome, né? Só que aí, gente Esse cara, ele sumiu, mano De um jeito Que... Que ela ficou lá atrás Pensando que ele tava lá Só que ele não tava mais lá Ele sumiu Foi aparecer lá no... Lá na frente Os caras que eram isso Ixi, pessoal O cara chamou você Chamou? Salve, mano Pra quê? Fechar parceira, né, pai? Oxe O cara tá fazendo parceira com um... É, agora não vai ter onde dormir, né? Ficar diferente, né, pai? Quer ir dormir Nesto 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 Agora não vai ter um lugar de castelo, tá? Da hora Tem banheira? Certo Então, irmão Tô com uma ligada da hora, tá ligado? Pra gente fazer ali A gente tem uma mansão aqui na... No lugar de voto Não sei se você deu pra falar Uma mansão Space Punk Uma mansão Love Punk Essa parceria aí é boa Deixa eu mandar aqui... Desse pesquisa aqui Se você se interessar, mano A gente fecha um jogo bem da hora, entendeu? Pô, louco Tem banheira? Tem banheira? Pô, eu vou arrumar um bagunzinho pra ser diferente, né, mano? É repetitivo Desse corta aqui, né? Não vai ser o Osório passando, não, mano O bagunzinho dá uma boa Osório, né, mano? Tá precisando da banheira Olha Deixa eu mostrar uma tela Vai sozinho, velho? Vai sozinho? Não Eu e você Menores não entram numa feitada Opa Ó Ô, amor Amor Ô Não, namorado Ai, meu Deus Eu vou... Oxi Deixa eu pegar aqui quando ela chegou, peraí Não Eu não vou mostrar quanto eu dei, gente Que você ia sair só no canal dele Eu tô aguardando o posicionamento que tá no início seguiu Nossa! Ah, bonitão, mano Quanto que é um desse aí? Foi uma hora e setenta conto Uma hora e setenta conto? Amor A gente não vai pagar nada Aí eu vou mandar pra mim, pra você Pra Osório É, pra ver... Osório... Por que esse aí... E o Felps Amor, tem banheirinha Tô vizinha Do jeito que negócio Gente, já volto Gente, já volto Val Na sua opinião, meu parceiro Você que é... Um cara bem vivido Ah, tem que ter falado outra coisa Mas quem não sabe, gente O Val tem... Trinta e cinco anos, tá lá Para, Osório Vamos falar a verdadeira idade do Val Trinta e cinco anos É o dobro Carinha de neném Mas a cara não engana Quer dizer, a cara engana Mas... Se puxar na... Na capivara mesmo Puxar na ficha criminal É... Val, na sua opinião Qual que é... Os casais... Da casa Que você acha Que você mais gosta Não... Tem... Mais intimidade Não, não, não Que você mais gosta Tá Mas tipo assim... É... Agora na casa tem... Quantos casais? Nossa... Os casais formados Que tem aqueles outros Prováveis, né? É... Vamos já... Vamos dar aí os casais agora É... Ruiz e aquele moleque Ruiz e Rian A Letícia e o outro moleque Letícia e Kaique Vini e Lari Vini e Lari E eu e Giovanna Sim Acho que é só É... Os formados assim Fixos são vocês É... Acho que é só Ah... Os que eu... Tem que escolher um? É... Um só E o que você menos gosta Nossa... Eu vou morrer E o que você mais acha Que briga É... O que você mais gosta Que você mais gosta Que você acha Que mais briga E o que você acha Que vai terminar Nossa... Mentira Não... Não... Gente... Isso tudo é uma opinião É uma opinião Mas tipo... Ele não quer desigir a mal da pessoa E nem que ele gosta Ou não gosta É tipo... Que ele tem mais intimidade E o que ele mais gosta mesmo Tipo... Como pessoa Dos casais E o que ele menos gosta Tipo... Que não atrai muito ele E não conversa E sei lá... Vamos lá... O casal que eu mais gosto Que eu vou falar assim Que eu mais gosto É porque a gente tem mais intimidade E tal... Já for na minha casa Já conversando Eu fiquei entre Osório e Giovanna Lari e Vini Mas eu vou escolher... É... Nossa... Mas vai... Eu vou escolher um dos dois Mas assim... Os dois casais são maravilhosos Eu amo os dois Eu vou escolher agora... Lari e Vini Pra não achar que eu tô puxando o saco de vocês Só porque você tá gravando aqui Hum... Eu vou escolher Lari e Vini Porque eles já foram na minha casa A gente fez churrasco A gente fez... E eu não fui Nós não tava lá A mãe não foi Calma... Deixa eu falar aqui... O casal que mais briga... Então... Eu falei o que eu mais... O que eu mais tenho intimidade O que mais briga né... Não tem outro casal que briga mais que vocês Né... Pelo amor de Deus O que... É todo dia... É que eu não tô ouvindo aqui É... É todo dia... Parece... Sirene de polícia Todo dia... Eu não... Eu acho... Não é o que mais briga Nós é o segundo acho... Não... Eu acho que é o segundo... É o segundo porque nós namoramos mesmo... Então... Gente ó... É assim ó... É padrão... Parece continuação de filme... É toda vez que eles viajam... Quando eles voltam... Volta só a Giovana ou Osória... Aí um tipo... Brigou com o outro... Mentira... Aí... Toda vez que eu chego aqui... A Giovana tá gritando com ele... Desce lá embaixo... Eles brigam... Aí tipo assim... É muito bipolar... Porque eu chego aqui e tão abraçado... Lá embaixo tão brigando... E pior que não é conteúdo... É verdade... É... Mas... Faz um tempo... Faz umas horas que eles brigam... Não... Faz uns... Uns minutos... Uns dias... Mas... Vocês são os que mais brigam... Na minha opinião... Na sua opinião é o que mais brigam... Talvez é porque eu... Eu passo muito tempo aqui... Eu vejo... Ou sei lá... É... Talvez pode ser isso... E o casal que eu menos gosto... É o... Seria... Por questão de... De não ter tanto contato... Tanto a... Tanto tempo junto com eles, né? Então... Eu... Eu colocaria... É... Rian e Ruiva... Rian e Ruiva... É porque Letícia e Kaique... Eu converso muito mais com eles ainda... Tá... Eu já fiz conteúdo com eles... Então eu converso mais... E qual você acha que vai terminar? Que você acha que não vai dar certo? Eu vou falar a verdade... É... Na sua opinião... Eu acho que Lara e Vini... Estão meio conturbados aí... Esses tempos aí... Eles não são os que mais brigam... Mas... Quando eles brigam... É uma briga... Tipo épica... Parece... Ele rindo... E os dois brigam muito... Assim... De bater boca... Entendeu? E é daquela sensação... Que não vai dar certo... Então... Já aconteceu... Eles voltaram... Mas... Sei lá... Eu acho que quem vai terminar... É o Vini e a Lari... O casal que eu mais gosto... É o Vini e a Lari... Vocês dois são os que mais brigam... E os que eu menos gosto... Assim... Que eu menos tenho intimidade... É a Ruiva... Beleza... E esse foi o Vini... Gente do canal... Não... É porque... É tipo assim... Esse vídeo... É de uma briga... Do Vini com a Lari... É de uma briga... Do Vini com a Lari... Porque como eu falei... Eles brigaram ontem... Aí... Ontem de ontem... Aí... Eu vini subindo a Lari... Eu vini subindo a Lari... Eu vi... Eu acho que... A Lari ficou jogada... No chão... É... Eu fiquei... Eu ia chamar ela... E dormir na minha casa esse dia... Só que eu fiquei babando... Imagina... Se o Vini... Me bate... Mas é isso gente... Isso foi o Vini... Se inscreve no canal... Deixa o like... Lembrando que é só... Uma... Opinião... Então é tipo assim... Não... Tem nada a ver mano... Vocês vão entender... E espero que ninguém termine... Na minha opinião... Mas... Vocês parem de brigar... É... Mas na minha opinião também... Tipo assim... Sei lá mano... Pra mim tanto faz... Não tanto faz... Tá ligado... Mas tipo assim... Eu não gosto de... Eu não gosto de... É... Eu não gosto de... É... 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 Mas acho que eles vão voltar... Porque é... 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 Inclusive... Osório... Quando você terminar a casa de eu tô aqui... Viu? Tem um talarico no seu quarto... Tô nem aí... Ele não me arruma nada... Eu me garoto... E aí... Vá... O que você tem que dizer? Fica de olho aberto amiga... Eu tô aqui... Eu tô sempre aqui... Bem aberto... Às vezes eu tô mais aqui do que você... Eu confio no meu contato... Eu confio no meu também... É isso gente... Vão embora... Tchau... Vai começar uma briga agora aqui no quarto... Tchau...